olá pessoal tudo bem com vocês hoje estou aqui no adriano rio do adriano mais uma vez aqui nesse rio maravilhoso toquei com família nessa pedra bonita pedra da lara e aqui é o pessoal aqui tudo tomando boizinho ravena minha sobrinha rainara desculpa ravena essa aqui outra sobrinha minha esposa também estamos aqui no rio todo mundo já perdeu todo mundo foi isso aí e aí vem chuva pessoal massa comendo bolacha já vem chuva mesmo eu vou mostrar o fogo lá feijão no fogo ali me oferece me oferece aí ravena massa fica à vontade massa tá tímida por quê agora mostrar o fogo lá ó a pressão foi lá feijão fogo e aqui tô oscilantes para fazer para passar a semana aqui tá feijão feijão da coloquem agora chegamos atrasado ó pessoal essa pedra é uma marca vocês percebem que no meio dela tem uma marca marca é a gente a crê aqui que seja marca do das águas do tempo do dilúvio né o barco furou o barco furou o barco furou quero eu quero esse aqui nada ó papai lá Olha a mãozinha Pegou Você quer nadar Gabriel, sabe mergulhar? Viu? Fez quantos minutos mais d'água? Já tá pegando água na sacola e jogando na cabeça, hein? Tu é parante de parminhão, né? Aparante de parminhão 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 Tá bom, que promessa linda Sim, eu Ficou As lutas já tem Amor Amor Tchau!